Quer saber qual é a combinação perfeita para o Natal? Panetones e brownies. E é isso que você vai aprender no meu novo curso da Educaf. Eu vou te ensinar a massa clássica de panetone, minha receita secreta de brownie e o segredo da junção dos dois. E ainda vou dar dicas para você renovar em seus produtos e sugestões de lindas embalagens. É exclusivo para assinantes, participe! Obrigado!